Sim, foi muito legal. Eu estudo na escola escriturinária e não esperava que fosse tão legal. A gente começou com uma palestra sobre liderança com o Anderson, gerente das lojas Colombo. Ele falou sobre liderança, as quatro prioridades, comunicação, confiança, empatia e atitude. Cada uma dessas tinha uma líder que a gente fazia várias dinâmicas com elas, brincadeiras, atividades. E tinha várias escolas lá e foi dividido em grupos. E no final, assim, a Skill sorteou três bolsas de estudo para cada grupo. Foi muito legal. Para ti, por que foi importante participar? Porque na nossa vida, muitas vezes, a gente vai precisar ser líder de alguma coisa. E assim, a gente já ficou sabendo mais sobre isso e o que a gente precisa fazer para isso ser bom. Quais são as lições que tu tira de proveito para a tua vida? Que eu posso, quando eu for mais velha, eu posso precisar disso para trabalhar, para alguma coisa na minha vida eu vou precisar. E daí, isso foi um modo de eu estar aprendendo mais sobre isso.